Como é que é pessoal? Mais um videozinho de GTA. Aqui mais uma tonagem da classe Moonbeam. Hoje vamos tornar aqui a da classe Moonbeam. Vamos lá pessoal ao banish. Não. Mas ela é bater. Isso é que não. Esta aqui pessoal esta vai ficar épica. Simplesmente épica. Melhoria já está. Blendagem 40%. Freios. Correira. Chassis. Claro. Motor. Bloco do motor. Agora em azul ficou bonito. Mas esta não vou deixá-la em azul. Segmento cromado. Cromado. Segmento pintado. Se calhar vou deixar pintado pessoal. Olha como vai ficar fixe. Filtro do ar. O que é que há aqui? O que é deste? Vai este? Não. Não vai este. Ajustes nível 4. Escapamento. Claro. Inclusivos não. Não estou a pensar em pintar cá. Esta. Esta está fixe. Buzina. Já sabem. Sequer falha. Hidrálico. Vamos ver se a música acaba. Ah. Já acaba. Hidrálico. Tem que ser sempre o nível máximo. Aqui. A bombar. Interior. Ah pessoal já tirei os óculos. Lembrei. Design. Este aí. Ah este. A cor do interior. Sim. A cor do interior. A cor do interior é agora. Que cor é que eu vou fazer com esta carrinha pessoal? Não. Houve uma cor aqui fixe. Oranje. Vou fazer lá em vermelho. Não sei. Que laranja. Que laranja. Ó amarelo. Vamos fazer esta de amarelo e branco pessoal. Amarelo corrido. Amarelo corrido. É mais bonito. É mais vivo. É isto. Vou só passar aqui para não ficar aqui a estrela. Ora efeitos. Efeitos. Alguém assim. Que engraçado. Até sempre vou pôr o mesmo. Vou pôr este. Só por causa das coisas. Vai. Um efeitos. Não sei não ficou. Tá. Deixa eu ver. Mostradores. Isto custou de servir. Mas vamos. Chama. Portas. Portas. Tá fixe. Não ainda é fixe. Ah esta está muito bacana. Hum. Não. Isto é muito abusado. É mesmo extremos. Bem este. Isto é fixe. Ora banco. Claro. Onde sequer falha. Volante. Ora. O que é que tem aqui de volantes bacanas. Não. Não. Vou pôr este aqui da corrente só. Quinta é fixe. Câmbio. Câmbio. Agora é que é mais difícil. O que é que eu vou pôr no câmbio. Granada. Granada fixe. Granada então a caveira. Caveira assim aqui com o estrelinho. Ah com o estrelinho. Com a coroa pessoal. Isto anda mal. Vou pôr. Aqui o rei. Quaca de efeitos. O que é que eu vou pôr. Já sabe. Vou pôr uma coisinha neon. Vou pôr uma coisa assim mais. Ixi. Mas. É um pouco diferente. Um bocadinho. Bem isto não. Aqui mais a Los Santos. Esta mesmo. Vai esta. Cor da luz. Ora. A cor da luz daqui. Se não me engano. Muda também o neon lá de trás. Por isso. O que é que eu vou pôr. Vamos lá ver. Maranha. Maranhão. Maranhão. Também não. Ouro. Vamos lá ver. Seguém vou deixar assim com a luz branca. Onde é que está o branco. O branco, 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 branco. Agora saiu do branco. Azul. Arugena. Aranã. Brown. Branco, gelo. Branco, gelo. Fica com branco, gelo. Arja. Luzes. Faróis. Sem nome. Ainda sequer falha. Equipe. Leal. Que tem. Diferente do lado de trás. Cor. Amarelo. Eu acho que está aqui uma grande banhia alto. Estampa, estampa. Eu não consegui fazer estampa aqui. Por a placa. Sportplaca. Bom que acho que é visto bem. Legal. Corrente. 50 fichas. Correia bicicletica. Carreira flamigante. Depois chamas. Este é difícil. Vamos colocar aqui. Se calhar. Este. Placa exclusiva. Bens. Vou passar a sair para baixo. Arquintura. Teto. Vendeira. Porta não. Desmissão. Eu já vou restar. Porta. Porta malas. Aí há barulho que estava. Espeta. Não falho. O que é que se espera? Turbo. Agora vamos dar pintura. Pintura. Cor principal. Pala. Agora vamos colocar. Cor principal. Amaral. Isto deixa assim que tem duas cores assim. É difícil. Não é o que refiro. Está aqui de secundário. Quando é primeiro ou secundário? Estão no azul Ah, isto aqui não está escrito assim Temos um baralho Vamos fazer testes pessoal Isto não é fácil, não é não Olha pá, ela fica fixa assim azul e branca Mas aqui atrás fica muita fixa Mas depois tinha que mudar a cor do interior Vamos para o branco gel Cor primaia Metálico Vamos ver como é que fica primeiro o amarelo Baranja, não sei o que é amarelo para ele Não curto não ver as carrinhas assim Quando as cores parece que são Meio velhas Vamos experimentar primeiro assim Estampas O que temos agora é das estampas Pode dizer que as estampas não deu uma ideia A costa desta É assim meio extravagante Mas a costa O amarelo tem que ficar no fundo Pintura A principal Metálico Metálico Eu acho que é mais fácil Outro Três Um Comram O caminando Eu não sei com quem há mais Claro Eu não sei se Ah, vai, é isso que eu quero ver aí, mas eu tenho aqui bronze, ouro, só uma pequena coisa. Hum, não sei. Esse aqui é um marrom. E um castanho. Também é castanho. Com este. Parece fixe. Com as cores. Isto é muito complicado pessoal. Aqui com as cores e o castanho. Existe tudo. Está fácil. Mais uma. Uma cor assim. Estão mais clarinho. Marrom. Branqueado. Não, marrom branqueado. É isto. Estou aqui a terminar. Não dá uma ideia pessoal. Ainda vamos mudar o interior. Estampa. Estas linhas até que acenderam aqui. Mas não. É que é por uma coisa assim. Mais. Acho que isto sempre tem as chamadas. Este também não ficou feio. Estou muito indeciso pessoal. Acho que já vou por este. E vou mudar um pouquinho de cor de cima. Vamos testar. Cultura. Oreira. Secundária. Metálico. Deja esta. Nós temos um arremessio. Estimando. 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 Eu acho que vai ficar mesmo assim, mas eu vou pensar muito senão nunca mais sairia. Acho que a gente está esquisita. Ah, fica assim pessoal. Teto. Teto não. Vamos dizer que é um interior agora. Vamos ver aqui um pequeno de cor. Vamos a ver. Ah, está a ficar fixe. Cozinha já está, o tetanã, não sei o que, estampa, rodas. Como vem só eu estou um bocado adoentado. Não sei. Não sei. Não sei. Hum, que tal esta. Que esquisita. Será uma destas. Não é esta. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas aqui. Pneu, desenho do pneu. Pneu, desenho do pneu. Pneu vermelha. Sim, pneio vermelha. E devido ao pneu coelho, prova de bala, fumaça, cor 1, amarelo, está feito, acho que não falta nada. Agora o interior, tinha uma última coisa na porta. Só que havia uma coisa aqui do interior. Não, aquilo não muda. Era só por curiosidade pessoal. Luz, estampa, placa, pintura, teto, veneiro não, não sei o que, não sei o que. Turbo, roda, janela, mas também não dá para pôr uma janela escura. Depois não se fica a ver. Pronto é isto pessoal. Não sei, tudo bem. Ficou assim uma carrinha um bocado diferente pessoal. Mas eu acho que ficou fixe. Logo por azar, o que é que se passa com o meu GTA pessoal. Ficou assim um bocado bugado. Mas esperem um bocadinho só. A gente vamos já aqui. Não sei, mas não sei o que é que se passou. Está assim um bocado bugado. A gente vamos aqui à garagem. Vou pôr aqui a carrinha na garagem. E aqui está ela pessoal. Toda bonita. Olha só pessoal. Até que ficou fixe. É que não dá para mim agora abrir a porta. Acho que não. Ah, dá. Aqui está pessoal. Olhem só ali as colunas ali no meio. Olhem ali pessoal. E as portas, acho que assim ficou fixe pessoal, o outro era muito abusado, ficou top pessoal. Bom pessoal espero que tenham gostado, é tudo por agora, amanhã vai sair vídeo da tonagem deste e por último vai ser esta. Espero que tenham gostado pessoal, não esqueçam de deixar aquele like gostoso, comentarizinho, possível adicionar os favoritos e se gostarem muito e quiserem compartilhar com os vossos amigos, não é easy como sabe, isso vai ajudar demais a divulgar o canal. Bom espero que tenham gostado pessoal e fui!